Figura fundamental na feminilização das artes visuais no Brasil, a pintora Georgina de Albuquerque foi das primeiras brasileiras a afirmar-se internacionalmente como artista. No quadro de sessão do Conselho do Estado de 1922, Georgina retrata a independência do Brasil não como uma cena de batalha masculina, mas como um evento diplomático de gabinete, que tem uma mulher como figura central, a Imperatriz Maria Leopoldina. De fato, Leopoldina foi a principal articuladora da nossa independência, além de grande conselheira de Dom Pedro I em outras decisões da nossa história, como, por exemplo, o Dia do Fico. Foi assim, rompendo barreiras na forma de fazer arte, que Georgina Albuquerque assinou a primeira pintura histórica feita por uma mulher no Brasil, uma mulher de fibra celebrando outra. Bonito, né?